Olá pessoal, hoje estou trazendo aqui o quinto vídeo da sequência da banda Rockset e ontem eu fiz do álbum Turismo e hoje estou trazendo Crash Boom Bang e esse daqui é o quinto álbum seguindo a sequência de lançamento e esse álbum ainda não cheguei a ouvir, confesso que não conheço nenhuma música que ia olhando por cima mesmo, mas estarei ouvindo porque como esses álbuns vieram dentro da mala, eu já tenho ouvido alguns álbuns de Rockset como a Luke Sharp e os de compilação, mas esse álbum aqui eu não cheguei a ouvir, porém como eu confio muito na Rockset, os álbuns deles são bons, creio que esse daqui também não vai deixar a merecer. Vamos ver o encarte, a capa é eles dois com um background preto e branco, isso significa umas coisas que eu sei e já no quinto álbum eles trazem esse background e já a Denise tem a imagem deles dois. E como o álbum anterior que foi o Tourism, esse daqui tem muitas páginas. A banda Rockset ela ficou muito famosa, ela surgiu ali nos anos 90 e ela conseguiu escalar muito bem durante o tempo que eles formavam ainda, até porque a cantora ela chegou a falecer. Eu creio que ela chegou a falecer em 2016, se eu não estou me enganado. então percebuleu aqui depois, eu tenho mais ao em Walter Lee. Alzambém o álbum anterior e eu volto ao ida. imagem, o nome do álbum, eles dois, vamos ver o CD, o CD ele é espelhado, mas ele é um espelhado colorido, né, tem o nome do álbum, e o nome do dono, do antigo dono, e por trás tem o nome do álbum, então, achei bonito até, achei diferente, e é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido este vídeo, inscreva-se no canal, isso ajuda muito aqui o crescimento, muitas pessoas assistem, mas não se inscrevem, e o YouTube meio que entende que os vídeos não estão agradando o pessoal, né, porque também não tá se inscrevendo, mas, quando você se inscreve, outras pessoas também têm acesso a este vídeo, e curta, comente, isso também ajuda muito ao crescimento aqui do canal, muito obrigado, e até amanhã que vai ser o outro álbum do Rockset.